Música Começa o nosso programa pela TV Fique Brasil Rancho do Jeca Tatu Esse programa eu gosto de fazer porque ele é bom Ele dá uma audiência tão boa O Brasil inteiro vê a gente Que Brasil, Brasil feliz E nós mais felizes ainda porque eles aceitam nós do jeito que nós somos E aqui é a nossa música Que cheira que é prendertura Aqui é música graúda É moda graúda mesmo, não tem conversa não E aqui é cheio de gente boa Agora nós vamos trazer uma atração, moleque Vou pedir o aplauso de vocês aí Pra vocês ajudar, completar a felicidade do coração dessas cantoras Que vieram de longe trazer alegria pra vocês Sirene e Sueli Todo mundo agora vindo Opa! A dor da saudade Quem é que não tem? Quem é que não tem? Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade Quem é que não tem? Da pequena casinha Da luz do luar Do vento manhã Do vento manhoso Do vento manhoso Soprando do mar A dor da saudade Quem é que não tem? Quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? E até das mentiras, que faze sonhar de alguém que se foi, pra não mais voltar? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Vai embora a saudade da minha calinha, que eu quero bem Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Nascido, povo de longe, de perto. E eu fiquei feliz, porque quando entrou a voz do Mazaró, porque é a minha voz que parece um pouco, o povo entrou, acho muito, que beleza. E tudo bem com você? Tudo bem, Jeca. Que prazer estar aqui com você, com esse pessoal maravilhoso aqui, nessa cidade. Nós que sentimos felizes, porque você está com nós, vocês já viajaram 800 quilômetros para gravar o programa nosso em São Paulo. Foi lá, gravou o programa, deu audiência muito boa. Por isso, hoje nós trouxemos vocês novamente, porque a música que vocês cantam, ela transmite. E vocês, além de vocês cantarem muito bem, vocês é muito bem produzido pelo Carlinho Fernandes, o grande maestro. Muito obrigado. Que daqui a pouquinho eu vou bater um papo em com ele. Canta outra modinha pra nós. Vamos pra outra, gente. Mas antes disso, vamos passar um telefone, vamos passar as duas vezes o telefone. Assim, gente, pra contato, pra show, 018-997-559437. A operadora é viva, tá? Vocês escutaram bem o telefone. Agora vocês vão escutar. Vocês querem ver que moda é graúda? Graúda. É o fusoês? Fusoês. Escuta só. Deixa eu cair que a moda é boa. Vai começar o fusoê. Aham, errei. Eu quero ver o chão tremer. Aham, errei. Vai começar o fusoê. Aham, errei. Eu quero ver o chão tremer. São boneiro, puxa o fole. Começa logo a folia. Hoje aqui neste salão só quero ver alegria. Toca chote em paneirão. Forró e arrasta pé. Ô marada, vem de sobra. Só não dança quem não quer. Aham, errei. Vai começar o fusoê. Aham, errei. Eu quero ver o chão tremer. Aham, errei. Vai começar o fusoê. Aham, errei. Eu quero ver o chão tremer. Vamos fazer o chão tremer. É no fusoê. É no fusoê. É no fusoê com cilindro e suelinho. Segura, sanfoneiro. Até o dia amanhecer. Aham, errei. Aham, errei. Vai começar o fusoê. Aham, errei. Eu quero ver o chão tremer. Aham, errei. Vai começar o fusoê. Aham, errei. Eu quero ver o chão tremer. Quando o sanfoneiro toca, o DJ assume o som. Aí rola sertanejo, hip-hop e pancadão. Não existe nada igual. Toma cerveja gelada. A gente fica faceira no meio da uma arada. Aham, errei. Vai começar o fusoê. Aham, errei. Eu quero ver o chão tremer. Aham, errei. Vai começar o fusoê. Aham, errei. Eu quero ver o chão tremer. Eu não falei que a moda é boa? Ei, 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 ei. Essa depra na Bahia, essa música tá estourada. Essa fusoê tá estourada. É uma depra que começou há dez anos. Tão trabalhando. Não mora muito longe. Mora aqui em Prudente. Mas pra sair de Prudente, vai pra São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, gravar programa de televisão. Tudo tem despesa. Vai listrado, vai pra aqui, vai pra lá. É uma dupla que tá acontecendo assim, devagarzinho. Quando a gente pensa que não é uma Bahia, toma conhecimento. Você escutou mandar um alô hoje pra Bahia? Vou mandar outro alô lá pra Bahia. Alô Bahia. Bahia, Bahia. A cidade de Rui Barbosa, perto de Juazeiro. Meu grande amigo Roberto Júnior. E também o Geraldo Sousa. Um abraço pra vocês. Esse povo tem a pirataria dele lá. É assunto dele, né? E a dupla se tornou conhecida lá na boca do povo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar uma pessoa aqui. Pra nós bater um papinho. E depois a gente vai falar mais uma coisa. Vamos chamar o Carlinhos Fernandes. Que deve tá aí de jeito. Ele não gosta muito de aparecer. Cadê o Carlinhos Fernandes? Ele vem meio desconfiar. Ele não gosta de aparecer. Ele tava viajando com o Teodoro esse dia. Eu tava viajando com o Teodoro. O Teodoro punha ele pra cantar na frente. Vamos chegar pra cá um pouco. Aí. Um aplauso pra esse grande amigo meu. Aqui, ó. Esse rapaz. Eu vou falar bem com o passado pra vocês saberem quem é. É responsável por um dos maiores sucessos do Teodoro Sampaio. Vários artistas. Eu só o Teodoro. Mas tem tanto que não dá tanto pra falar. E essas músicas que nós tá cantando aqui. O que eu canto é tudo ele que faz. É um dos maiores maestros do Brasil. O maior maestro mesmo. É o que eu falei. É pequenininho, mas é só no tamanho. Como é que vai? Bondade sua, Jeca. Um abração pra todo mundo que estiver assistindo o programa. Bom, meu negócio é mais fazer o arranjo do que falar, né? Não, mas é. Não pode falar. Fica à vontade. É isso aí. Então, estamos aí. É um grande prazer estar no seu programa. E logo, logo já sai outro disco novo do Jeca, né? Que Deus quiser. Que Deus quiser. O Renan, o Ricardo, todo mundo. Todo mundo. Aí. Agora, eu quero que você, por favor, passe o seu telefone pro povo. Opa. O telefone do estúdio é 43-9-9651-9169. E é o WhatsApp também. E é o WhatsApp também. O WhatsApp, então. Graça aberto. Graça aberto. Saúde a mão dele. Sucesso com a Thaís e Alexandre, não é? Agora nós vamos cantar uma música que já está sendo sucesso. Que eu gravei. Eu gravei a dor da saudade. E a pedido dele, delas e com o cordão Samia, gravamos essa música que nós vamos cantar agora. Vamos deixar cair esse pelo anel aqui, faz o favor. É responsável. Se inscreveu só. Escuta, presta atenção. Assunta aí a moda. Oi, o Jeca tá muito feliz. Por quê, Jeca? É porque você tá aqui. Obrigada. Que diferença da mulher o homem tem? Sei lá. Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo. E a mulher não tem. Que diferença da mulher o homem tem? Sei lá. Espera aí que eu vou dizer, meu bem. Tô esperando. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo. E a mulher não tem. No paraíso, um dia de manhã. Sei. Adão comeu maçã, ela também comeu. Então ficou a dança em nada, é bom, sem nada. Se a dança em nada, ela também deu. A mulher tem duas peles, tem dois braços, duas coxas, um nariz e uma boca. A mulher tem muita inteligência. O bicho ouve também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, tem pouquinha diferença. Que diferença da mulher o homem tem? Eu nem imagino. Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo. E a mulher não tem. Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo. E a mulher não tem. No paraíso, um dia de manhã. Adão comeu maçã, ela também comeu. Quem que sabe disso? Adão sem nada, ela sem nada. Se a dança em nada, ela também deu. A mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas, um nariz e uma boca. E tem muita inteligência. O bicho ouve também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, tem pouquinha diferença. Olha, Jeca, não sei não, mas eu acho que a diferença tá no sapato. Com o sapato, eu não acho. Essa fruta aí, minha filha, eu faço doce e lamba o tacho. A mulher tem que ser fêmea e o homem tem que ser macho. Quem gostou? Foi meio que uma brincadeira que nós gravamos essa música. E o povo aceitou. Só que aonde nós cantamos, assim, show de 200, 300, 500, mil pessoas, 2 mil pessoas, o povo gostou. E aí vocês hoje estão gostando. Então tá provado que a moda é boa? Vamos bater um aplauso pro Carlinho. É o Carlinho que é aqui desse aplauso. É o Carlinho, tá. Então, enquanto isso, nós vamos tomar uma aguinha e nós vamos até já. Café do Jeca é macio, forte e gostoso. Porque é colhido no pano, torrado no fogão a lenha, empacotado a vaco, é forte e saboroso. Portanto, dona de casa, faça economia usando café do Jeca. Este, eu garanto, não tem misturas. Eu falei café do Jeca. Você encontra em todas as casas do ramo. Por isso, tome café do Jeca. E aí, tem sequência ao programa nosso, Rancho do Jeca Tatu, pela nossa TV Clique Brasil. Alô, Brasil! Que prazer saber, aproveitar, mandar um abraço pra Campo Grande. Alô, Campo Grande, meu grande amigo Juvenal, que tá acompanhando o nosso programa. E também Bahia, Bahia. Rui Barbosa, perto de Juazeiro da Bahia. O meu amigo Geraldo, Geraldo Souza, que tá acompanhando o programa. E pra nós é uma satisfação muito grande. Mas não vamos conversar muito, vamos trazer promotor na conversa aqui. Vem dois caboclo rejeitados. Com o aplauso de vocês, Tony Silva e Simonal, cantando bonito. Opa! Vou entrar na academia, eu vou ficar bombado, vou arrepiar meu cabelo, meu corpo bem tatuado. Por um brinco na orelha e um pincel no nariz, sei que vão me criticar, mas eu quero é ser feliz. Vou entrar na academia, eu vou ficar bombado, vou arrepiar meu cabelo, meu corpo bem tatuado. Por um brinco na orelha e um pincel no nariz, sei que vão me criticar, mas eu quero é ser feliz. Quero descobrir qual é o segredo que eles tem. Eles nunca tão sozinho, eles nunca tão sozinho, tão sempre pegando alguém. Eu ando bem engomado, cheiroso, bem perfumado, não tô pegando ninguém. Vou entrar na academia, eu vou ficar bombado, vou arrepiar meu cabelo, meu corpo bem tatuado. Por um brinco na orelha e um pincel no nariz, sei que vão me criticar, mas eu quero é ser feliz. Vou entrar na academia, eu vou ficar bombado, vou arrepiar meu cabelo, meu corpo bem tatuado. Por um brinco na orelha e um pincel no nariz, sei que vão me criticar, mas eu quero é ser feliz. Até a turma do chapéu, os cowboys apaixonados, também já estão no clima, estão juntos e misturados. A molecada chegou, tá botando pra ferver, a mulherada enloquece, funk, rap, sobe e desce, galera para pra ver. Vou entrar na academia, eu vou ficar bombado, vou arrepiar meu cabelo, meu corpo bem tatuado. Por um brinco na orelha e um pincel no nariz, sei que vão me criticar, mas eu quero é ser feliz. Vou entrar na academia, eu vou ficar bombado, vou arrepiar meu cabelo, meu corpo bem tatuado. Por um brinco na orelha e um pincel no nariz, sei que vão me criticar, mas eu quero é ser feliz. Vou entrar na academia, eu vou ficar bombado, vou arrepiar meu cabelo, meu corpo bem tatuado. Por um brinco na orelha e um pincel no nariz, sei que vão me criticar, mas eu quero é ser feliz. Bom, valeu! O que é que a moda é boa demais! Que maravilha! É um prazer ter você, que está me sirvo aqui no programa. O nosso sujeito tatu, e o meu amigo, o torcinho novo. É um prazer é nosso, sujeito tatu. Você sabe que o seu convite foi uma honra para nós. Muito obrigado. Convite de honra. É nós que temos a agradecer. É, nós é, nós é, nós é. Obrigado. Mas, vocês vão cantar mais uma música, mas antes dessa música, eu queria que vocês, por gentileza, passassem o telefone de vocês. Tem telefone? Eu vou falar o número, né? Se você for levar meu telefone, fica sempre. Passa meu telefone, galera. Passa meu telefone. O nosso zap zap é 9991-1450. O nosso zap é o zap nosso. É o zap. Agora é o zap. Agora não tem mais, né? É o zap, zap. Vamos pôr, pôr moda na conversa, porque os alunos cantam bem. Canta bonito e puxa. Pera, não esquecendo que nós estamos lançando o nosso novo CD e DVD. Olha aí. Pega lá, que gentileza. É, pega lá que eu vou mostrar aqui. O Raimundo, opa. De lugar, de primeira mão. Meu vinho, meu vinho, meu vinho. De primeira mão, tá aqui. Primeira mão, aqui no programa, no Jovem Futuro. Ô, esse é uma honra muito grande, hein? Aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui tá o CD e o DVD. Tá o conjunto. Tá o conjunto. Aqui é a capa. Tô no ensino sinanal. Para o Brasil. Chora, Caixa, que a nada é boa. Meu coração está partido. Tô machucado, tô ferido. Com o que me aconteceu? Eu era a sua metade. Te amava de verdade. Seu grande amor era eu. De repente tudo acaba. Se transforma tudo em nada. Sem nenhuma explicação. Quem é que vai me acordar ao amanhecer? Quem é que vai me acordar ao amanhecer? Quem é? E o que vai ser de mim se meu coração só pulsa por você? Quem é? Quem é que vai me acordar ao amanhecer? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é que vai me amar do jeito que você sempre me amou? Quem é que vai ocupar o lugar que deixou? Quem é que vai me acordar ao amanhecer? Quem é? 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 Quem é que vai ocupar o lugar que deixou? Quem é? Quem é Quem é